Estamos aqui caçando um casal de tiranossauros. Já derrubaram um dos nossos ali. Tô tentando pegar... Eita, nossa, chegou agora o Noviana. Vamos lá, vamos tentar cercar. Mordendo. Ui, tomei uma mordida. Vou tentar pegar por trás aqui do tiranossauro. Vamos girando aqui, ó. Toma. Aí, ó. Vamos bicar, vamos bicar. Vamos derrubar. Aí, derrubei um já. Só falta aquele ali. Vamos cercar ele. Toma. Toma. Eita, nossa, quase me pegou. Não dá pra vacilar demais. Ó, já estamos cercando ele ali, ó. Muito bom, acho que vai cair. Ih, derrubou um Noviana. Ih, caiu. Chegou outro tiranossauro agora. Mas pera aí que eu tô com pouca vida. Ele tá vindo atrás de mim. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Vou ter que me atirar. Ai, tchau. Pronto. Consegui escapar com vida. Infelizmente, eu tô meio cansado pra voar. O outro caiu. Caraca, quase você quebrou tudo. Vamos aproveitar e pousar bem aqui. Aí eu já consigo recuperar. Vou dar um grito também. É mais pra alertar o nosso brother. Não sei se ele me viu. Acho que sim. Pronto. Vamos descansar aqui agora. Tá chovendo também, o que acaba bloqueando um pouco a nossa visão. Já iniciamos da pauleira, né? Infelizmente, não deu pra degustar as carcaças. Mas a gente tá em PVP, né? É pauleira pra todo lado. Não que ia ter tempo pra isso. Já recuperei um pouquinho aqui da nossa vida. E também estamos descansados. Só que os tiranossauros rex aumentaram o seu número. E eu vou me afastar aqui. Vou chegar na minha galera ali do outro lado. Já mandei amizade. E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que eles vão querer atacar os tiranossauros. Novamente. Pegar aqui um segundo round. Estão tentando cercá-los ali. Vamos descer. Pronto. Olha ali, ó. Já estão observando. Manda ameaça. Já gritar. Ó. Ih, vieram, vieram. Toma. Mordi. Ih. Quase. Quase me pegaram. Aqui, ó. Correndo, correndo, correndo. Mordi. Aí eu deu uma cabeçada nele. Boa. Acertei. Nossa, recebi uma. Potente ainda. Calma aí. O que tá vindo aqui? Sai, sai. Quase. Ainda bem que a gente consegue voar. Senão eu teria ficado encurralado. Pera aí que meu amigo tá sendo atacado. É um torvossauro que tá tentando pegar ele. Não, chegaram os tiranossauros. Não, vão derrubar o cara. Eita, cercado. Ah, já era. Não tem o que fazer. Nossa. É, se foi. Valeu, falou. Vamos sair daqui. Acabei de localizar aqui um pack. Ele tá preso ali em cima. Tinha um tiranossauro rex em volta dele aqui. Vamos levantar o voo. Ele tá olhando pra mim agora. Será que ele tá com medo? Não, por favor. Não me dê uma cabeçada. E aí? Ele tá mandando amizade. Eu acho que eu vou pegar ele. Vamos ver se consigo. Não, amigo, amigo. Não dá pra pegar? Ah, galera. Aí, peguei. Beleza. Peguei ele aqui, ó. Consegui. É, vamos voar. Vou botar ele aqui em cima. Aí, ó. Pronto. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, peguei. Vamos embora. Aí. Vamos levar. Caraca, olha isso. Olha o tanto de galera que tá ali. Peraí que eu tenho que tomar o máximo de cuidado pra ele não se quebrar. Aí, pronto. Vou botar ele no chão aqui, ó. Aí. Tá de boa. O legal é que ele me deu uma mordida, né? Ei, beleza. Vamos sair voando. Eu não queria devorar ele nem nada. Era só uma brincadeira mesmo. Ó. Tão tentando. Caraca, tem um deno ali, ó. E tão correndo atrás de um noviano ainda. Tá. Eu vou tentar encontrar um lugarzinho pra gente porque eu fiquei cansado carregando o pack. Eu só tenho que cuidar pra não ser devorado. Acho que aqui, ó. Tá chegando uma galera, velho. Olha lá. Tão indo atrás. Ei, uma tropa aqui, ó. Ih, eu vou ser cercado? Tem um no meio do mato ali. Ele tá chegando. Opa. Não, ele só vai tomar água. Tá, beleza. Ó, ele ainda tá se aproximando também. Tem que ficar esperto. Não dá pra vacilar nessa área. Abra o olho. Pelo visto, eu vou ter que ficar me contentando com algumas carcaças aleatórias que a gente encontra pelo meio do caminho. E olha só o que eu encontrei aqui. Uma batalha de estiracossauro versus ceratossauro versus, sei lá, é um Utaquilo? Eu vou tentar pegar ele, peraí. Vamos por cima aqui, ó. Ele deitou. É agora, galera. Nossa chance. Nossa chance. Aí, peguei. Peguei. Consegui. Aí, ó. Vamos levar pra cima. Vamos levar lá pra cima. Ele vai cair, galera. Caiu. Não, ele subiu em cima da gente. Qual é? Qual é, velho? Ah, velho. Qual é? Toma. Quase acertei. Ah, velho. Não. Agora chegou outro. Eu tô sendo cercado. Nossa. Vamos tentar voar. Eu vou morder aqui, ó. Toma. Tô bicando todo mundo. Aí, eliminei. Vambora. Ah, consegui sair, velho. Nossa. Foi por muito pouco. Aí, ó. Já tô aqui em cima. Vamos deitar aqui. Agora eu descanso. Caraca, quase me pegaram, velho. Quase. Também vacilei demais. Consegui recuperar um pouquinho aqui. Já descansei. A nossa vida ainda tá muito baixa, né? Mas eu acho que dá pra gente já lutar com alguma coisa. Tentar pegar, né? Vamos ver. Ó, mais batalha acontecendo. Claro, pra todo lado que a gente olha, alguma batalha tá rolando. Ó, tem mais um Uta Raptor aqui embaixo. Tem um Piquinonemo ali. Tem um laguinho aqui do Espinossauro. Mas o Espinossauro não vai dar pra lutar, né? Vou tentar pegar aquele cara ali, ó. Chegando aqui, ó. Peraí. Peraí, calma. Aí, pronto. Agora a gente gira aqui, ó. Ah, vou tentar segurar o cara. Não consegui. Nossa, não deu pra segurar. Ah! Peguei! Consegui! Aí! Vou tentar derrubar ele mais alto possível. Acho que daqui de cima, ó. Aqui ele cai. Ih, caiu. Caiu! Tá vivo? Aí! Consegui eliminar ele! Eu levei o cara lá pra cima e derrubbei. Tá aqui ele caído, ó. Muito bom. Conseguimos. Foi maneiro, galera. Foi maneiro. E agora tem um... Que que é um Psittaco lutando contra um Torvossauro? Agora tem um Torvossauro lutando contra um Mape lutando contra um Acro. Maravilhoso. Vamos se afastar. Tentar recuperar um pouco da nossa vida. Chega de batalhas, né? Eu acho que a gente já presenciou demais. Já lutamos muito por aqui. Eu voltei aqui pro nosso local de origem. E olha só o que temos ali. Felizmente, consegui chegar e ainda tem um membro do nosso antigo grupo vivo. Já derrubaram no Viana, até. Chegar na amizade aqui. Calma aí. Voltei, família. Tô aqui. Tá tendo uns gritos aqui que o pessoal tá dando. Tem até um Tiranossauro normal, né? Claro. Aí, ó. Mandei amizade. E aí, beleza? Acho que ele tá feliz por me ver. Eita, dando rabada ali. O outro tá brabo. Deixa eu só pegar esse aqui, ó. Ah, quase peguei ele. Ah, não deu pra segurar, infelizmente. Vamos segurar o outro agora. Vamos pegar esse aqui, ó. Tiranossauro tá mordendo o outro. Aqui, 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 aqui. Peguei. Ah, não deu. Vamos Tiranossauro mesmo. Tiranossauro do nada, velho. O bicho veio correndo a toda velocidade. Vamos deitar aqui. Vou ficar bem na beiradinha. Aí, ó. Opa, opa. Tá vindo. Calma. O que foi? Ó, o cara mandou um grunhido pra mim, ó. Peguei. Não vou jogar o cara longe, ó. Pode ficar tranquilo. Ó, o outro. Calma, cara. Calma. Ah, peraí, peraí. Tinha uma ideia. Ah, se eu vou cair, tu vai cair comigo. Tchau. Nossa. Jogamos ele lá embaixo. Tá valendo já. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho